A CIDADE NO BRASIL 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 Participar dessas festividades? Gosto. Participa de todas? Participo. E você já tem muitas roupas? Tenho. E qual é que você mais gosta de ver? Qual é a dessas festas que você mais gosta de participar? Da minha saída. Como é a sua saída? Com o chum. Ah, com o chum. E essa é a sua filha, Boi? É. Que figurinha você é, viu, Helen? Muito obrigada pela entrevista, viu? De nada. E boa festa. Obrigada. Amanhã você volta, um par de tarde? Não sei se eu vou. Se você voltar, eu vou lhe filmar dançando, tá certo? Obrigada a você. É só ela de estar com Tereza e Helen e Boi. Eu estou aqui com dois pais de Santos. Hoje eu estou bem protegida, viu? Essas ameaças de vocês aí, olhem. Eu já estou me cobrindo, viu? Eu estou aqui com Beto e Cosme. Beto tem um terreiro em Salvador, no Garcia e em São Paulo. E veio participar da festa hoje, Beto? Eu vim participar dessa festa porque a partir do meu pai de santo, esse terreiro foi onde eu fui iniciado, né? Há 42 anos e continuo prestigiando as minhas raízes. E você gosta de trabalhar em São Paulo? Eu gosto de trabalhar em São Paulo e na Bahia também. Em São Paulo nós temos a melhor aquisição financeira. E na Bahia, pelo Axé, que eu fui iniciado e gosto da continuidade, sempre estou aqui presente em todos os rituais que meu pai faz e que me convida. É, você está bem bonito, viu, Beto? Obrigada. E você, Cosme, o seu terreiro é onde? No Bonfim. Caminho Ribeira, né? Perto da Colina Sagrada. Bom lugar, bom vizinho, bom vizinho. E agora, futuramente, estarei com o outro aqui no Porto Santo. Comprei um sítio aqui, estou para ficar mais perto de meu pai, meu pai Oxalá. Você foi filho de santo do terreiro de Bui? Sou, sou filho daqui, iniciado aqui no terreiro e tomei todas as minhas obrigações, né? De um, de três, de sete, de quatorze, de vinte e um. E quando você começou, sabendo que você tinha essa missão, foi difícil você aceitar? Não, não foi difícil pela situação que eu passei na época do meu nascimento. Eu comecei a ter problemas com o orixá com dois meses de nascido. E aí eu já tinha um caminho dado por minha mãe e minha tia, que me levou a um terreiro de um babado-orixá e que me preparou desde essa época. E aí, aos onze anos, eu recebi a entidade, que é o índio, o caboclo, que me empanhou e passou a me desarnar, a minha mediunidade, quando aos meus dezesseis anos eu cheguei a esse terreiro e me iniciei. E agora você já é dono há quanto tempo do seu próprio terreiro? Já há trinta anos. Já tem uma boa estrada aí. Cosme, muito obrigada, viu? E boa festa. Achei pra vocês. Achei pra vocês também. Que coisa boa, hein? Olha como eu tô protegida, viu? Sala de chá com Tereza, personalização aqui no terreiro de Bui.